Aqui no vale da Disney Toma bala, toma bala, toma bala A partir de agora, sequência, pau no Toma bala, toma bala, toma bala Esse, esse, esse é o dojo pé do nº Foi, vai, hahaha Toma bala, toma bala, toma bala Toma bala, toma bala, toma bala Tá aí, ata aqui na Disney Pra passar, pra passar, pra passar da mão agach um Ai, me vão lá, me vão lá, me vão lá Até o dia é aia É jogadinha da safada Disney Joga o bucetão É jogadinha da safada Disney Tu joga, tu joga, tu joga batalha Aqui no baile da Disney Toma bala, toma bala, toma bala A partir de agora, sequência pau Toma bala, toma bala, toma bala Oi, vai, haha Toma bala, toma bala, toma bala Toma bala, toma bala Atá que daqui Passa, passa, passa... Vai passando a mão aガcio É a me mamar, me mamar, me mamar Até o dia oh, oh 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 É jogadinha da safada Disney É jogadinha da safadadinha Joga o bucetão É jogadinha da safadadinha Tu joga, tu joga, tu joga batalha